Senta aí Alex no final. E agora? Tem alguém ali mano, eu acho que é o Noia, é algum Noia, sabe? Ai cara, tô com medo. É algum Noia. E agora, Edson? Quando eu fui abrir a porta, passou correndo ali na frente, Edson. Ou é alguém abacalhando, mano, que conhece, será? Eu tenho certeza que é algum Noia, mano, que tá correndo ali atrás. Se eu vim agora... Vê se consegue enxergar alguma coisa, hein? Consegue? Meu Deus... Ou tem, aqui é esse lugar aqui galera, tem vários, não é só os ônibus aqui. Tem um... Quantos ônibus tem aqui, Alex? Chegou a contar? Tem mais de 10, cara. Tem mais de 10 ônibus. E daí tem mais caminhão, tem mais van, eu acho que tem carro também, não? O carro também tem esse. Mano, tem várias coisas, é como se fosse um... Comecei de um pátio abandonado, mas não é abandonado, né? Inclusive tem um... O dono, ele mora aqui perto, só que como ele conhece a gente, não dá nada. O feiticeiro tava cuidando daqui, como a gente vinha aqui, gravava e tal, então não dava problema. O problema é esses Noia que vem à noite, né? Consegue enxergar alguma coisa, Alex? Vem aqui, Alex. Vem aqui comigo. Meu Deus, Alex. É melhor eu sair daqui, Alex. Será? E se nós iremos lá nos caminhos? Então vamos ali fora, vamos ali fora. Ô, não bota a cara, não bota a cara, Alex. Aqui dentro não tem nada. A marcha, a marcha, a marcha. Não dá? Não sai. Ai, 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 ai. Tô aqui. Ô, ô. Ô, ô. Ei. Vem aqui pra nós conversar, pô. Vem aqui. Nós tá te vendo aí. Ô, a gente já te viu, pô. Nós já vimos você, pô. Ei. Sou eu, pô. Ah, porra, Jack. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Que grande, velho. É, que susto, susto eu digo, pô. Porra. É bom, Jack, fazer isso, velho. Pô, tá de brincando, mano. Ó, vai matar o Alex do coração, mano. Meu Deus, vocês que me assustassem, tá maluco? Vocês. Ó o Alex ali, ó. Tá vermelho. Mas daí eu não consegui ver se era vocês. Meu, tá de brincadeira, mano. Isso aqui que tá depredado, mano. Olha só, quebraram todos os ônibus. Quebraram, mano. Os caras tão destruindo aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Não tava quebrada a última vez. O vidro tá quase caindo. Do canto tá todo quebrado. Ô, mano, tem que pegar, sabia? Tem que pegar quem fez isso, sabia? Eu só acho que eu sei quem que é. Tu tem certeza? Vamos atrás. Porque tu sabe, né? Que tipo, nós grava aqui, né, mano? Os caras vão achar que é nós aqui. Pode tudo quebrar. Né, Alex? Eu sei que é também. Então, vamos atrás, mano. Desde que a gente tá aqui, a gente não quebrou nada, mano. Não, a gente sempre gravou aqui, ó. E nunca destruiu. Tu limpava, cara. Tinha um monte de lixo que eu peguei. Juntei tudo o lixo aqui. Pois é. Ô, mas o que que tá fazendo aí, mano? Mano, eu vim trazer um aparado pra vocês comerem. Sério? Sério? Ah, tá brincando. Nossa, mano. Nossa, mano. Nunca que eu pensei se ia fazer isso. Nossa. Que estranho, né, Jack? Muito louco aqui. Que doido, né? Parece do nada, mano. Assustando o cara. Não, e você tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Eu também. Olha quem que apareceu aqui, mano. O Jack apareceu numa boa hora, porque... Nem expliquei pra ele essa série do canal que eu vou fazer, né? Vamos ver se ele vai concordar. Ô, chega aí. Primeiro, antes de tu... Ó, o cara trouxe pizza, mano. Pizza? Caralho, da onde é essa pizza? Pizza de Roma, mano. De Roma? Pra ser patrocinado. Ô, é uma das mais top da cidade, né? Top, mano. Tem mais de 15 filhão. Ô, chega aí, então. Vamos ali no... Sobe aí, sobe aí. Sobe aí, rapidão. Não abre essa pizza aí que eu quero te falar uma coisa primeiro. Que que deu? Bota aí, você pode deixar aí, senta aí. Que que é esse negócio aqui? Não sei. Achei que era uma... Parece um bagulho de bateria, né? Pager, né? Pager, né? Ô, Jack, é o seguinte. Eu comecei com a série no canal. Vamos ver se você vai querer participar dos próximos episódios. A série do canal é o seguinte. A gente vai passar a noite nos lugares. Porém, tipo, vai ser em grupo, assim. Pra ver quem aguenta ficar mais tempo dormindo no lugar. Tipo, até amanhecer. Aqui é cabreiro, né, mano? É, mas você sabe que tem lugares piores, né? Ali assombrados. É, em lugares tipo cemitério. Inusitados, né? Lugares que a gente grava sempre de dia, né? De dia, que a gente não vai de noite, que a gente sabe que é bravo. Sabe que é bravo, né? Então... Lá na Caverna das Bruxas. Caverna. Verdade, mano. Tem muitos lugares, hein? Pesado. Então, se a galera apoiar essa ideia... Tipo, eu tava pensando, não vai fazer, entendeu? Vai eu, você... Eu sou parceiro, mas aí todo mundo junto, né? Só que cada um vai pra um canto, entendeu? Ó, hoje começou aí o Alex. O Alex já tá dormindo. Aqui ele tá quase desistindo já. A hora que ele viu você correndo, eu achei que era outro. Nós achamos que era um nóio, mano. Ele já quase desistiu, entendeu? Tá doido, mano? Tudo preparado, né? Trazer colchãozinho, comida. Moderna, pá, né? Ó, hoje o Alex salvou, né, mano? Agradecer aí a de Roma Pizzaria também, né? A de Vardes, né? Só, né? Tipo, sem trazer nada. É, hoje nós saímos assim, ó. No peito e na coragem, mano. E o Alex concordou, né? O Alex já tá dormindo. Por isso que eu achei que ia ganhar dele. Tô com barriga ruim, cara. Acho que eu vou conseguir nem comer, cara. Que barriga eu tô. Por quê? Tô ruim, cara? Precisa... Ah, vai cagar? Ah, verdade. Ah, mas tem que se virar, né? Caga no mato e cobre. Pegar isso aqui eu acho, cara. Pra limpar, né? Boa. Não, não vai destruir também, né? Pô. Não, vou pegar esse aqui, pode eu corto. Não, limpa com mato, mano. A bunda. Ó, querendo limpar com paninho. Tomar banho, né? Pô, lava a bunda na água. Esse aqui é cabreiro, né, mano? Aqui é, mano. Inclusive aqui do lado, ó galera, tem um... Eu não vou mostrar muito, mas a galera que assiste os vídeos de dia vai saber. Tem um barracão... Não é barracão? O que que era aí? Era um colégio, eu acho. Muito antigo, né? Não sei o que que era. Tipo um bagulho de rico, né? E assombrado, né? O que que tu acha que era ali, Alex? É o negócio que tu falou ali, né? Uma... É tipo... Um negócio de rico, pra gente que tem grana, cara. Sim. É. Mas é antigo, né? Antigo, cara. Tinha piscina, tinha tudo, né? Pois é. Aí parece que é daquelas paradas, aqueles comendador, tá ligado? Uhum. Bem antiga essa construção aí. Eu vou falar pra vocês, galera, que agora... Vou até mostrar o horário, galera. Acho que a gente vem em 6 horas da tarde, ou menos. Ó, o horário que a gente começou esse vídeo. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu só tirar esse número da galera aqui, senão... Já dá ruim. Vou mostrar aqui, ó. Bem rapidão pra vocês verem, ó. 10h06, mano. É 10h06 da noite, né? Ó, o Jack vai mostrar o horário, só pra vocês verem aqui. Eu não tô mentindo pra vocês também, ó. No mesmo horário, no relógio dele ali, ó. Bota mais perto aqui, Jack, pra focar. Ó, 10h06. 10h06. 10h06 da noite, menino. Agora ainda tá tranquilo, né? Porque tem o barulho de uma quadra aqui atrás, né? Então acaba vindo bastante grito, assim, de criança jogando bola, não sei o quê. Mas logo, logo, eu acho que já para, né? 10h em diante já para tudo. Ah, isso aí já para. Os caras já desligam luz e... Aí fica uma escuridão total aqui, mano. Então é um bagulho bem sombrio, meu amigo. Eu tô com medo de... O que dá mais medo é de nóia, né, Jack? Mano, aqui deve tu vai pra cara. Acho que até os que quebraram aí os nóia, sabia? Eu acho também, mano. Só pode. Acho que quando o torto saiu daqui, o cara falou assim, ó, não quero que entre mais ninguém. O torto, ele tava cuidando, né? Na verdade, porque ele... Ué, ô, Alex, tá me passando sono, mano. Tá maluco? Olha, vamos comer um pedaço dessa pizza? Vamos parar de enrolação, Jack? Claro, Jack. Pô, Jack. Trouxe coca, nada? Pô, mas... Você veio pra comer com nós? O Jono tá trazendo, hein? O Jono tá vindo aí também. Tá vindo aí. Ah, tá nada, mentira. Ele falou que ele ia dar uma passada. O Jono não vem, mano. O Jono não sai, duvido que ele vem. Ele falou que ia dar uma passada, hein, mano. Vou pegar umas coisas lá pra vocês. Me dá um pedaço dessa pizza, então. Eu vou comer já. É, eu vou dar daqui a pouco, né? Por quê? Não pode comer já. Tá fechado no horário ainda, né? Não vai comer. Agora tu vai pra comer, Jack? Mas ele vai esfriar esse negócio, sim. Não vai, homem. Tá quentinho, Elisa. É hot delivery? É. Vamos achar uma mesa pra comer, então, sim. Pode ser. Lá em cima do ônibus. Pode ser, pode ser. Consegui subir? Aham. Então, tu vai subir já? Vou, vou subir já. Pode ir na frente. Pode ir na frente. Beleza. Nós sobe com o Alex, daí tu alcança a pizza pra nós. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos subir lá em cima agora. Vamos comer lá em cima que é o lugar mais seguro, né, Alex? O Alex pulou de um ônibus pro ônibus. Tá um arzinho, né? Aqui dentro tá mais quente. Depois, Alex, você vai achar teu canto que eu acho o meu. Beleza? Cada um acha seu canto. O Jack, eu não sei se ele vai querer ficar aí com nós hoje ou se ele vai embora. É só trazer a pizza pra nós. O jeito que tá esquisito, cara. É? O jeito que é estranho. Mano, ó. Fica bem de boa aqui, ó. Aqui dá pra fechar. Vou esperar ele vir aí. Eu errei só de vinho de chinelo, mano. Quem é que vem de chinelo? Olha. Pega aí, Alex, a pizza. Ai. Daí. Mano, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Que? Era feia pra mim a fome. Ah. Hã? Como assim? Era feia pra mim a fome. Como assim? O que que tá viajando, Jack? Só isso? Só ficar feio pra mim. Tem alguma coisa aqui que tá errada nisso. Hã? Ah. Sacanagem, Jack. Olha só que filha da mãe, mano. Olha aqui, Alex. Vocês comiram, Alex? Olha aqui, ó. Ei. Vocês não entendem o que aconteceu, mano? Passou um cara e comeu toda a nossa pizza, eu acredito? Tá brincando, mano. Olha o que o cara deixou pra nós, ó. Ah, Jack. Sacanagem, Jack. Mas, ei. Quinta-feira tem mais, mano. Não. Ah, mas aí é mesmo sacanagem, né? Terça e quinta. Não, terça e quinta eu vou pegar, vou pegar pra nós comer ali. Pra nós? Pra nós. Depois que comeu tudo sozinho. Não, não. Eu vou trazer, eu vou trazer umas coisas pra vocês. Mano, nem me traga mais, pô. Eu preciso que vocês... Eu achei. Quando a gente acha que você vai mudar, você vem e abacalha. Não, mano. A gente acha que a gente é porco, é gado agora pra comer grama? Não, mas não foi, sério. Não foi por minha culpa. Ah, não foi por minha culpa. Como é que come duas pizzas aqui? Eu quero que... Acredita em mim, mano. Sério. Mas então por que veio com essa sacanagem de trazer caixa? Não, mas assim, ó. Quinta-feira... Não, mas eu vim trazer justamente porque eu tenho palavra, né, mano? Eu vim aqui... Não, mas trazer caixa, pô. Sim, eu mostrei pra mostrar pra vocês, né, mano? Ah, mostrar. Tô falando sério, né? Fala tua boca. Trouxe grama na caixa pra gente comer? Por que trouxe grama na caixa ali? Vai mudar, eu vou mudar. Ah, vai mudar. Um mês faz, tu tá falando que vai mudar, mano? Você sabe se enfiar em encrenca? Mas daí eu trago, ó. Sério, eu trago coisa pra vocês. Eu não quero que você traga mais nada. Não, e outra coisa. Eu falei numa boa com você. Você veio abacalhar. Então eu quero que você arranque daqui. Moleque, desça aí. A gente veio tirar com a nossa cara ainda. Trouxe grama dentro da coisa aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ah, vai fora, velho. Já vazou, moleque. Vazou. Vem. Sumiu mesmo. Eu achei que você tinha caído lá, mano. Não falou nada, ficou quietão. Jack? Já, já sumiu. Até mais? Pra que botar grama na caixa que ele chegou aqui, né? Uhum. Tá bem? Deixa aí no banco. Ele sumiu? Olha o caminhão. Aqui pra cá, ó. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ele sumiu, né? Porra, veio abacalhar com nós. Que bonito. Apesar que a gente... Eu... Eu não tava com tanta fome, mas uma pizzazinha ia bem. Nossa, eu adoro pizza. Mano, tem que cuidar desses vidros aqui agora. Não sumiu, mano. Sei lá. Onde que foi? Vou sentar aqui. Pô, Alex. Eu acho que eu vou dormir aqui hoje. Acho que eu vou dormir aqui hoje. Esse lugar aqui, se bem que você quiser, dá pra dois dormir aqui também, ó. Dá mais. Dá mais. Mas se nós deixar aberto o bagulho com pau. Porque se fechar aqui também ninguém aguenta dormir. Porra, imagina o carro. Mas se vinha alguém de vacalhar e chutar o pau e sair correndo, fecha. Chutar o pau, é. Ele vem sozinho, ó. Viu? Dá, mano. Isso não é botar uma trava aí, um negocinho. Porque aqui é o lugar mais limpo. Ó, galera. Bem limpinho aqui. E outra que é seguro, né, mano. E olha o tamanho desse lugar aqui. Mano, dá pra dormir bem de boa. Só claro, tem que dormir aberto aqui porque senão... Tá doido, mano. Daí o cara não aguenta respirar aqui. Tem uma mangueira aqui, mas mesmo assim. Nossa, achei que tinha dourado os dedos. Eu tô com os dedos assim, ó, família. Do tombo de moto de ontem. Tá feia a coisa. Pra quem assistiu o vídeo aí, ó. Me arrebentei de mini moto. O Alex também vive tudo machucado, né? Ah, mas o meu dedo aqui, ó. O Alex estourou o dedo. Ele mesmo se motivou. Tem que arrancar esse ponto aqui, ó, agora. Quando chegar em casa. Uhum. Amanhã, no caso, né? Na verdade, tem que ir no coisa pra tirar, né? Não, isso aqui é cortou aqui, puxa. Ficou feio, deu o dedo, né? Ficou estranho, né? Parece uma boca de... Uma boca de... Uma boca de solada aqui, cara. Uma boca de cachimba. Ô, o Jack sumiu. Boca de boqueira. Galera, é o seguinte, é... Vamos agora, Sérgio, se organizar aqui pra dormir, né? Pra quem acompanhou o vídeo anterior aí, sabe que eu comecei essa série no canal aí. A gente passando a noite nos lugares, pra ver quem aguenta ficar mais no lugar, né? E hoje começou eu e o Alex, o Jack veio no vídeo trazer uma pizza pra nós, que na verdade era mato. E agora a gente vai fazer o que aqui? Vamos achar, cada um vai achar o seu lugar pra dormir. Já combinei com o Alex de nós dormir aqui mesmo. Botar uma tranca aqui, pra não ter perigo de cair aqui, né? Eu não, é que eu vou achar um pra mim. Ah, vai achar? Tem certeza? Tem. Eu acho que tu vai embora, Alex. Não vou embora, Alex. Como é que eu vou embora? A gente tá combinado, Alex? Mas fala, se tu quiser desistir, tu perdeu, pô. É só você ir embora. Não desisto que eu faço assim. Eu vou dormir lá naquela van. Aí a van tem um banco espichado pra trás. Ah, verdade, mano. Verdade. Aquele lado pra lá é meu, se tu pra cair é teu. Tá fechado. Então vamos fazer isso. Não passa pro meu lado, né? Então não passa pro meu lado aqui. Você tá fazendo ônibus aqui. Eu tô indo pra lá então. Então vai embora daqui. Mas ó, se fechar essa porta aqui sozinho não é eu. Pode ser o vento. Ó, não vá abacalhar comigo, né, velho? Fechar aqui, deixar aqui. Galera, vamos fazer isso aí. Eu vou tentar ir filmando durante a noite pra vocês, né? Os horários. Dormir eu vou falar pra vocês. Vou ser bem sincero pra vocês, galera. Eu não vou conseguir dormir essa noite aqui. Nem a pau. Quando é um lugar mais afastado que eu conheço, até eu consigo dormir. Mas aqui, mano, eu já fiz vídeo pra vocês aí no bunker que eu passei noite. Eu dormi bem de boa, né? Porque eu sabia que era um bagulho que eu construí. Mas aqui eu não sei quem vem à noite. Quem geralmente aparece à noite. Então eu não sei. Não vou prometer pra vocês que eu vou dormir. Porque eu tenho certeza que eu não vou dormir. Por mais que eu amanheça o dia, né? Eu não consigo dormir aqui hoje. Vamos ver o Alex, né, mano? Diz ele que vai amanhecer aqui também. Vai dormir aqui. Só que vamos ver, né? E eu vou filmando aí pra vocês durante a noite, né? Não vou dormir já. Vou me organizar aqui. E vamos ver. Vou filmando tudo aí pra vocês. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, olha. Esse caminhão aqui. O Alex falou que nós pode fazer os próximos vídeos, né? Dormindo nele. Esse aqui, ele tem um quarto ali atrás, ó. A cama, mano. Mas só que dá medo também, né? Dormir no lugar assim. Tem um bicho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá bem sujo aqui. Mas é tarde já, né? A gente ficou batendo um papo ali com o Alex. E eu tava com a câmera desligada. Vou chegar aqui na minha cama já, né? Já vou... Mano, eu acho que não vai ter perigo, não. O Alex falou que tem perigo, mas olha só. O bagulho fica preso, mano. E eu vou dormir nesse cantinho aqui, ó. Não, eu vou dormir nesse canto ali. Eu acho que é mais seguro. Eu deixo aberto o bagulho aqui. E durmo aqui, ó. Vou até passar aqui. Por esse lado. Ai, deixa... Ah, agora sim, mano. Agora sim, eu vou desligar a câmera aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu cuidar aqui, galera. Vou descer um pouco aí. Deixa eu só... Eu vou virar pra cá. Eu acho que é melhor, mano. Agora sim. Mano. Deixa eu ver como é que tá esse filmagem aqui. É. Vou dormir bem de boa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o horário. Olha só. Vai pegar na câmera aí. Eu acho que é duas... Duas e meia da manhã. Duas e trinta e um, pra ser exato, né? Não sei se a câmera tá reta em mim. Mas eu vou dormir aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Falei que eu vou dormir, né? Eu vou descansar aqui até aguentar mais com o Alex. O Alex, eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai voltar aqui. Então o que eu vou fazer, mano? Vou tentar aguentar até umas seis horas da manhã aqui. Na hora que dá seis horas da manhã, eu vou pra lá, né? Vou lá, né? Ele foi dormir lá na van. Depois eu vou tentar filmar ele. Só que ele saiu agora daqui, eu vou ter que esperar ele dormir bastante, né? Eu espero ele dormir e a hora eu vou tentar filmar ele dormindo lá. Só que eu acho que ele não vai dormir, mano. Eu acho que ele vai sair daqui e ele vai embora. Eu tenho certeza. Pela cara dele dava pra ver que ele ia sair daqui e ir embora. Eu tava... Eu peguei a câmera aqui, galera, que eu tava pensando em uma coisa. Eu tava pensando... Tremeu. Ei, caraca. Ô, ô! 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 Alex! Abre aí! Alex, abre aí! Alex! Abre aí! Ah! Aaaaah! 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 Tá batendo aí! Tão que fechou quem? Eu que fechei essa merda! Que que tá se fazendo essas horas da noite? Vamos fechar o bagulho aqui? Fechar o bagulho o que, cara? Tá precisando o que que a gente ficar dormindo com essas merda aí? Já pra casa Já pra casa, porque não é mais criança, rapaz Ah, cadê o Alex? Não sei, vazou Vaza pra casa Tava gravando E aí, gravando, precisa fazer toda essa muvuca Pra trazer todo mundo aí Não mandei ninguém vir atrás Não mandei ninguém vir atrás Tá igual o Mildinho, caralho Cadê o Alex e o Jack? O Jack tava aqui, agora pô Segura essa merda aqui Vai pra casa, vagabundo Vai pra casa